E aí, esse é o senhor acaba e você vai para a TV Globo? Ou teve Tupi também? Aí, esse é o senhor está acabando, está desmaiando, desfalecendo. E, em um determinado momento, o Boni me chama para conversar com ele, ali na Praça General Osório, onde eram os escritórios da Globo. E lá ele fala, eu queria você, e o Daniel Filho vai dirigir, é uma novela da Janete Clare, a gente queria muito você. Falei, estou em uma novela. Eu fazia uma menina que se travestia de menino para poder participar da... Aquela coisa do Tiradentes, qual é o nome? Da Confidência Mineira? Da Confidência Mineira. Falei, estou na novela. Ele falou, mas você está na novela? Mas há quanto tempo você não recebe seu salário? Falei, há quatro meses. Ele falou, então você não está mais na novela. Eu falei, estou sim. Ele falou, não, você tem que sair dessa novela. Você tem que ir lá para o Rio fazer a novela com a gente. Essa novela era A Deusa Vencida? Porque era assim, quer dizer... Não, a novela que eu estava fazendo chamava Dez Vidas. Dez Vidas. Era uma história meio de Tiradentes, assim, da Inconfidência Mineira. Aí fui, fiz a primeira novela, que foi Véu de Noiva, da Janete, com o Cláudio Maso, fazia um corredor. Quarenta anos sem Janete, esse ano. Durante, sei lá, quatro, cinco meses, eu trabalhei com uma cicatriz, sofri um acidente logo no início da novela, e trabalhei todo o tempo fazendo uma cicatriz horrorosa. Ela cobria o cabelo, assim, para esconder a cicatriz. E aí, um dia, ela fazia assim para alguém e mostrava a cicatriz. Foi linda, né, cara? A Janete foi incrível, né? Incrível. Ontem eu vi... Peraí, peraí, peraí. Quarenta anos sem Janete. Não, essa não era da Janete ainda. Era da Ivani Ribeiro. Calma, eu estou em São Paulo, na Excélsora de Ivani Ribeiro. Quando eu fui para o Rio, é que a minha primeira novela foi da Janete. Ah, então o Boni de Contral está aqui. Aqui, em São Paulo, para ir para o Rio fazer... Da Janete, Véu de Noiva. Véu de Noiva, foi bárbaro, Véu de Noiva. Não é a trilha sonora, o CD, o disco. Eu tive o disco. Você teve o long play? Long play. Uau, é, eu tenho também. Long play da novela. Nossa, era importantíssimo. A música da novela fazia parte da trilha sonora da vida da gente. Era impressionante a importância da novela, né? Era o assunto do dia seguinte, né? O capítulo da novela era o assunto do dia seguinte. Hoje eu não vejo mais isso. Também não vejo mais repercussão nenhuma. As pessoas assistem ainda, mas elas não têm aquela... Mas também eu acho que a gente não tem muitas opções fora do telefone, da internet, dos Instagrams, né? Parece que isso é que virou o centro... O centro das nossas atenções. Das nossas atenções. Não é mais a novela, né? Impressionante. E depois do Véu de Noiva, veio Irmãos Coragem logo em seguida? Veio, logo em seguida. E foi aí que você ganhou o nome de namoradinha do Brasil? O apelido? Não, na verdade, a história do título... O título veio porque eu fiz uma novela, acho que é a terceira, Minha Doce Namorada. Minha Doce Namorada. Ainda com o Cláudio. Eu fiz três novelas com o Cláudio Márcio, fazendo o par romântico com ele. Na terceira, a primeira foi coisa, depois foi Irmãos Coragem, depois veio essa novela, que era a Minha Doce Namorada, que ela morava num parquinho e... Patrícia. Patrícia. Olha, tá bem aí. Eu tô cheia de texto aqui, porque eu fui pesquisar, Regina, vou contar pra vocês. Acabou a tinta da minha impressora de tanto, de tanta coisa que essa mulher fez na vida. Ai, que exagerado. Juro, olha aqui, pilhas. Isso porque eu não... A parte, toda a parte atual política, porque tem vários títulos. Biografia, carreira, política. Eu não imprimi. Tá. Eu só imprimi a biografia mesmo, o resumo. E acabou a tinta. Tá vendo? Ela imprime rosa, imprime preto. 73. 1973. Vamos passar por 1973. Vamos passar por 73. Tá bom. 73 foi uma hora importante. Foi, foi. 72, 73, que foram as novelas que realmente, onde eu senti que eu tinha conquistado um espaço na telenovela. Conquistou o Brasil, né, Regina? A gente não... Regina sempre foi uma marca brasileira. 72 ainda tinha ditadura, né? Tinha. Estávamos vivendo ainda sob regime militar, né? Sim. Ainda não tinha anistia. Anistia veio depois. Porque eu cheguei no Rio em 73, cheguei ao Rio em 73, e ainda era uma coisa bem complicada para trabalhar em jornalismo, né? Ainda tinha censura e tal. Sim. Então, ainda existia a ditadura, é. As receitas do Estadão, na doce de abóbora com coco. Aí falavam, não, tira essa reportagem, foi censurada. E aí o jornal enchia de receita para... De receita. Tinha um doce de abóbora com coco que não saía da primeira página. A gente erria hoje, né? Que loucura, né? Era engraçado, né? Quer dizer, não era nada engraçado. Não era nada engraçado. Olhando assim, para trás. Mas olhando para trás e lembrando da vida. Mas aí você faz outro sucesso que é carinhoso. Minha doce namorada... Ah, essa história eu gosto de contar, porque era divertida. Minha doce namorada, a orfã Patrícia, depois vem Selva de Pedra. Sim, mas antes de Selva de Pedra, logo depois do sucesso de Minha Doce Namorada, foi um estouro, acho que foi, deve ter sido. Para Veja me chamar para fazer as páginas, uma entrevista para as páginas amarelas. As páginas amarelas, isso. E aí a Veja, no título da matéria das páginas amarelas da Veja, olha que chique, o título é A Ex-Namoradinha do Brasil. A ex? A ex, já era ex. Ou era A Namoradinha do Brasil? Não, não era ex, porque era o auge da namoradinha. Tinha acabado a minha doce namorada. A Namoradinha do Brasil. Sim, mas para dar páginas amarelas para uma atriz de televisão naquela época, que os jornalistas tinham um certo preconceito, ou muito, com as novelas e com as pessoas que faziam televisão. É. Chique era teatro. É, chique era teatro. Cinema, Glauber Rocha. Televisão não era chique. Glauber Rocha era chiquérrimo. Era, Glauber Rocha era chique. Era lacrar mesmo, assim, fazer Glauber Rocha. Aí você faz A Minha Doce Namorada e vem Selva de Pedra, que também foi um sucesso estrondoso. Simone Marques. Aí entra o Chico Coco, Francisco Coco. O Francisco Coco entra na sua vida. Meu querido Chico Coco. E isso você está solteira, está casada, está grávida, está como? Bom, meu primeiro filho nasceu em 70, então... Você já era famosa. Quando eu fui para o Rio fazer a primeira novela, eu estava recém-casada, casada há um ano. E eu engravidei naquela virada de ano de 69 para 70. Meu filho nasceu em 70, em outubro. Aí, Janete, maravilhosa, tinha que fazer a novela dela, a seguinte, a segunda novela dela. Eu fiz a gravidez toda apertando essa barriga, disfarçando. As camareiras chegavam e diziam assim, Regina, estou perdendo suas roupas, você não está grávida? Eu falava, não conta para ninguém, isso eu tenho que desabafar, estou grávida. E aí, porque pediram, a alta direção pediu para eu não, porque eu tinha que casar virgem. O personagem tinha que casar virgem. E aí, bom, depois disso... Eram outros tempos mesmo. Aí, não, era na segunda, era da Gabi que eu tive que esconder. Gente, desculpa. Gabi foi em 73, então. A da Gabi foi em 73, que era carinhoso. Ela tinha que casar virgem. Era Marcos Paulo e Cláudio Marzo ainda. Ela, no final, terminava porque tinha que ser vestido de noiva. Então, depois, nessa novela, eu fiquei grávida antes de me chamarem. E aí, quando me chamaram, eu falei, estou grávida. Na segunda novela na Globo, Irmãos Coragem. Na primeira, eu fui vel de noiva, Irmãos Coragem. Gente do céu. Falei, olha, eu estou grávida e tal. Eu falei, não sei se assim. Não, falei com a Janete, a Janete me ligou. Logo depois, a Janete me ligou, quando a diretoria falou, não, a Janete quer falar com você. Ela falou, você vai engravidar na novela. E eu achava que, naquela época, a gente não sabia o gênero do filho. Se era homem, se era mulher. E eu queria uma menina. Então, eu dizia para a Janete, como que ela vai chamar? Vou chamar a Gabriela. Vou chamar a Gabriela. Ela falou, então, vou botar no nome do personagem. Eu, ainda grávida, já fazia do que já tinha tido bebê, sabe? E o nome era Gabriela e nasce o André. Mas, o meu primeiro filho, o André e eu, na novela, tinham bebê, claro. Tudo isso montado nas datas apropriadas. E aí ela botou Gabriela, mas, na verdade, eu tive um filho do gênero masculino. E foi o André. Oi, gostou do corte da Regina Duarte? Sensacional, né? A entrevista é imperdível. O link está na descrição. E é claro que eu espero vocês no YouTube, Leda Magri, para assistir a entrevista completa com a grande Regina Duarte. Até lá. E aí E aí E aí E aí